Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos no meu canal e você que me acompanha sempre, muito obrigada! O nosso vídeo de hoje não é sobre suculentas, hoje é sobre a cravina, também conhecida como cravo, né? A única diferença entre cravina e cravo é que os cravos têm as flores bem maiores, né? Então pode-se dizer que ele é uma miniatura do cravo. O nome científico dela é de antos, né? E ela pode crescer até 30, 40 centímetros de altura, então ela vai crescer mais aqui ainda. Não sei, né? Porque já faz um tempo, já que eu tenho, vai ser sempre do mesmo tamanho. E as cores da cravinha podem ser rosa, branco, vermelhas, roxas e mescladas, né? E suas bordas podem ser serrilhadas, né? Como essas daqui. E aparecem no verão, no caso aqui ela já apareceu no começo da primavera, né? As flores. Porque aqui o verão ainda não chegou. Então, e ela é uma planta perene e as flores apresentam cores diferentes na região central e nas bordas. Então, vamos mostrar aqui. Ah lá, ó. É... No centro aqui tem um... Um tipo... Uma borda, né? Meiozinho. E aqui... Ah lá, tem o cor de rosa mais claro no miolo, aí vem vermelha, depois vem o rosa claro de novo e vem a parte branca, né? Então, ela não é inteirinha igual. Ela tem essas nuances de cores. E... Ela é capaz de atrair borboletas e abelhas. Ela gosta de solo úmido, gosta de boa luz solar e se adapta a climas mais frios. Então, para a gente que mora aqui, é ótima ela, né? Não precisa ficar guardando nem nada durante o inverno. Ela gosta de sombra, com mais ou menos 4 a 5 horas de luz solar direta. O solo deve ser solto, rico e drenado. Você pode plantar as sementes no verão ou na primavera. E a sua floração pode ser estendida durante o ano todo, para quem mora em lugares quentes como o Brasil, né? Com adubação NPK 81012. A minha, ela fica aqui fora, do lado de um tanque, onde vira e mexe, como a gente vai mexer com as plantas, sempre vai acabar caindo água ali. Então, está sempre úmido, né? E ela está no vaso de cerâmica. Também, né? Ele seca rápido, né? Mas... Ao mesmo tempo, tem uma... Uma boa umidade nela, né? E também, o lugar que ela fica, pega bastante sombra e também pega luz solar. Então, é muito interessante, né? É um galho só, né? Assim, uma planta só. Só que tem duas cores diferentes, ó. Tem a borda branca e tem sem a borda branca, né? A floração, daqui a pouco, já está acabando. Mas dá para curtir ainda um bom tempo as flores, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, Deus abençoe e tchau, tchau!